E o Carol Transforma, especial de final de ano, está começando! Dicas de cabelo e make para as festas de final de ano. E o exercito é a galera, né? Porque o final de ano está aí e a gente precisa se exercitar, né? É agora! Pode até ser que a gente passe as festas em casa. Mas vale a pena a gente se arrumar para ficar com a família. E hoje a Adri, no quadro Dicas de Beleza, vai estar falando com a gente sobre penteados de final de ano, maquiagem, sobre festas, o que está em alta. Você não pode perder! Adri, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. E vamos saber desse universo das festas de final de ano. Olá! Então, muito obrigada, Carol, pelo convite novamente. E eu acho que nunca foi tão esperado um Réveillon, uma mudança de ano como este, né? Está sendo ansiosamente aguardado. Ansiosamente aguardado, verdade! Como você falou, a tendência das festas, né? Tanto de Natal, quanto de Réveillon, serão festas mais intimistas, né? Mas com certeza vale muito a pena a gente fazer uma maquiagem, arrumar os nossos cabelos. Se inspirar até, né? Se inspirar, inspirar o 2021 com tudo! É verdade! Adri, então assim, vamos começar falando de cabelo. O que está chegando para nós? O que vai ser tendência para esse final de ano, para o verão 2021? Bom, a tendência é o cabelo meio que desarrumado, assim, mais natural, ondas naturais. Quem já tem o cabelo cacheado, ondulado, como o meu, a gente pode lançar a mão de um fixador ou de cremes específicos para não dar muito volume, para ajudar a modelar as ondas. E tem bem cara de verão, esse venteado, né? Um venteado super prático, assim, e... Cabelo ao vento, né? Cabelo ao vento, um legítimo cabelo de praia. Inclusive, tem alguns produtos, assim, que dão um aspecto mais poroso, né? Para dar bem aquele ar de praia mesmo. Mesmo que você vá comemorar a passada de ano e o Natal, urbanamente... Urbanamente! Pode usar que vai arrasar, com certeza. E com um cabelo desses, que tipo de maquiagem que fica legal? A maquiagem, agora, para o verão, então, é uma pele bem clean, né? Nada muito pesado. Não pode ter aquele excesso de produtos na pele. Mas uma pele muito bem iluminada. Assim, a tendência são os iluminadores virem bombando. A máscara, ela atrapalha alguma coisa? Como é que está esse processo? É, justamente. O destaque tem que ser sempre nos olhos. A sombrancelha é bem feita, bem delineada. E os olhos muito coloridos, as sombras neum vieram com tudo. Em todas as cores, laranja, rosa, roxo, muito usados. O verde também. Maravilhoso! As sombras estão lindas, assim. E usar bastante o destaque para os olhos, porque como a gente tem que usar esse novo acessório da máscara, então, para a gente não ficar com... Com a... ficar desmaiado, né? Exatamente. Uma tendência também são os delineadores, que vieram com tudo, os coloridos, né? E tem, assim, uma regra, assim, tipo, ah, eu tenho que combinar com isso para usar essa cor ou não? Eu posso dar uma... Não tem nada. Uma criada, né? Dá para dar uma criada bem legal. Tanto a mistura de todas essas cores neon que eu acabei de falar são bem usadas. Pode fazer o cantinho verde com o côncavo laranja com o esfumado em rosa. Não tem. Todas elas combinam muito bem entre si. E também não tem que combinar, ah, eu vou usar verde, eu quero usar rosa no olho. Pode usar, bem. Está liberada. Está liberada. A cor está liberada para o verão. Adri, e voltando a falar de cabelo, assim, o que mais que tem dos penteados? Assim, o que que está... o que que está vindo para nós, assim? Eu sou adepta da trança, né? Eu acho que a trança, ela resolve muita coisa, mas sim. Bom, o número um mais usado no verão é o rabo de cavalo, né? O popular, assim, ele é fácil, é prático. Todo mundo consegue fazer, não precisa de grandes acessórios, né? Tanto ele pode ser usado no dia a dia, como para trabalhar e também nas festas. Pode ser usado juntamente com o moicano, dá uma erradinha na frente. E em todas as suas versões, rabo mais baixo ou mais alto, os dois vão ser bem usados. Eu adoro, né? Na verdade. Também. A trança que você ama, muito usada, muito usada. Principalmente aquele dia, assim, que o cabelo não quer se ajeitar. De jeito nenhum. A trança vai bem, porque ela ajuda a adornar o cabelo mais rebelde, ajuda a dar um volumezinho para o cabelo que é muito liso. Então, ela vem com tudo. A outra tendência também, e que é uma coisa que não é tendência, que nunca cai de moda. É um clássico. É um clássico. É o coque. Ai, também adoro. Você pode, desde, usar ele com um nó na academia para malhar, quanto você pode usar em uma festa bem... E não tem muita regra, né? Eu posso fazer o coque desarrumadinho, eu posso fazer ele mais ajeitadinho, que está... Ele vem com tudo. Você pode usar tanto, fazer o uso de tranças e tal, e aí fazer ele. Pode ser só um nó. Pode ser bem lisinho, bem limpinho. Todas as versões são, vão ser usadas. E o coque, ele está ainda agora com a... Tem uma tendência de borrachinhas com fitinhas e tal. Acaba ficando uma coisa mais... Jovial. Exatamente. Uma coisa mais jovial. Essa proposta do mais jovial, tem... A gente usa mais dia ou pode usar à noite também? Não. É bem eclético. Não tem mais aquela regra. Graças a Deus, a moda não é mais assim. Eu só posso usar isso à noite, eu só posso usar isso durante o dia. Hoje em dia, está bem eclético. Você pode usar se você... Se achar que ficou legal. Se você está se sentindo bem, usa que vai ficar bem. E o que que a Adri, a Adri que tem o salão, o que que ela gosta do penteado? Qual é que é o top, assim, que tu faz e que tu pensa, nossa, esse aqui está legal. Ah, eu adoro as tranças também. As tranças, assim, tranças invertidas. Usar a trança no coque, no penteado, eu amo. Assim, eu acho que ela... O Adri, e eu vi que a gente estava conversando nos bastidores, gente, aqui, né? E a Adri falou também que o penteado, o efeito molhado, vem com tudo também, né? Vem com tudo. Principalmente, assim, festas na praia, casa de praia. Porque ele dá um ar, ai, limpo, um ar fresco, né? E pra fazer ele, que também é um penteado, assim, que você vai fazer. Ele é prático, é fácil de fazer. E ele não é uma coisa que você vai ter que ficar cuidando, né? Que ele fica mais moldado. Isso. Fez ele, tá bonitinho. Aí vai voltar da festa, perfeito. Você pode usar gel, né? Um gel fixador. E misturar no gel fixador também o óleoinho que eu falei antes. Ah, legal. O óleo finalizador, né? Que ele vai ajudar pro gel não secar, não ficar com aquela coisa muito dura. E vai... Vai durar. Vai dar um brilho pro cabelo fantástico. E ajuda na hidratação, né? E depois de todas essas festas, depois de tudo isso, farem desses penteados, desses cabelos. Aquela dica, assim, pra finalizar. Já trazendo o programa que a gente falou das dicas de beleza, de cabelo. O que que a gente pode fazer pós-festa pra dar aquela recuperada no cabelo? Bom, se você usou gel, então, primeiro de tudo, enxaguar bastante, tirar todo esse produto. Usar produtos que sejam detox e abusar na hidratação. E não ficar três dias com aquele gel no cabelo. De preferência, né? O gel, ele tem álcool na composição, né? E ele sempre dá uma leve ressecadinha, né? O álcool ajuda a tirar bastante hidratação, tirar água do fio. Então, sempre é muito importante repor. Principalmente se você tá na praia, né? Daí, tipo, ainda vai com aquele gel pro mar. Aí, o álcool mais... Coitado do cabelo que lute! Álcool mais sal. É, bem tenso, assim. Tem que cuidar. Sempre usa um produto químico, enxágua bem, hidrata, pra daí depois passar a partir pra próxima etapa. E a maquiagem, Adri? Eu também preciso tirar, retirar essa maquiagem. Eu posso ficar com ela. Dormir com ela, né? Dormir com ela. Chega morto de cansado da festa e tal, e vou lá, ah, então eu vou dormir com ela. É, não, não pode. Sempre limpar, passar o tônico, o hidratante, antes de dormir. Faz toda a diferença, porque no outro dia você vai tá colhendo algumas espinhas, umas pustulazinhas, né? Então, isso sempre é muito importante. A pele só pode dormir bem limpinha. Assim como a gente não vai dormir sem tomar banho, a pele também não deve dormir sem ser limpa. Então, galera, gostaram dessas dicas de penteados? E eu espero que vocês tenham curtido muito e se preparem pra essas festas de final de ano com todo o ânimo. Nada de desânimo, na verdade, né? Porque é um novo ano que a gente tem aí pela frente. E aproveitem a família de vocês, curtam bastante. Porque a gente tá precisando de cor, de brilho, de ânimo, de tudo. Eu acho que a maquiagem tá vindo pra nos dizer isso. Vamos esperar 2021 com tudo que ele tem de bom, com tudo que ele merece, com muitas boas energias, porque ele vai ser um ano espetacular, com certeza. Ai, adorei esse final. Gente, então, continuem aí com o Carol Transforma Você. e nós vamos aqui papear mais um pouquinho, que eu quero pegar mais umas dicas com a área. e nós vamos lá. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estamos no quadro Tá Na Mesa e hoje eu tenho um convidado muito especial. No clima de quarentena, da garotada em casa, eu trouxe o meu afilhado, Carlos Eduardo. Dá um oi pra galera. Oi, gente. E eu tô chamando ele de mini-chefe, né? Mini-chefe em ação. Gente, eu acho bem importante falar sobre isso e trazer um mini-chefe, porque nesse período não deixar a garotada comendo à vontade, só coisas que não são tão saudáveis. E é importante porque gera uma interação na família. Então o pai pode ensinar o filho, a mãe ensina o filho, o filho ensina a mãe. E nesse clima todo, o meu afilhado veio pra me ensinar a fazer um bolo fit. Gente, e eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu sou a única da família. Na verdade, ele veio pra completar a minha vergonha, na verdade. Eu sou a única da família que não sei cozinhar. Eu só posso fazer bolo pra mim. Não posso fazer bolo mais pra ninguém. E tu vai me ensinar a fazer hoje um bolo pra todo mundo? Sim, pra todo mundo. E eu vou poder comer esse bolo? Vai, não tem amendoim. Não tem amendoim. Então, como é que é o nome do bolo? É um bolo fit de banana. Bolo fit de banana. Carlos Eduardo, mostra pra Dinda então quais são os ingredientes. Bom, a gente vai precisar hoje de dois ovos. Tá, peraí, vamos devagar. Dois ovos, então. Quatro bananas maduras. Aqui, gente, ó, já tá amassadinho. Quatro bananas maduras. Sim, pra ficar doce o bolo. Tá. Vamos precisar de uma xícara de aveia. Uma xícara de aveia. Pode ser farinha de aveia ou tem que ser essa aqui? Pode ser farinha de aveia, mas eu prefiro, por causa da textura, eu prefiro a em flocos. Ok. E aqui a gente tem o fermento em pó de bolo. Uma colher de soco. Mas não tá, faltando açúcar. A banana é que vai trazer o açúcar, o doce do bolo. Ah, então. Mas se alguém preferir, pode botar a mel no bolo também. Ah, ok. Mas vamos fazer ele bem fit então, né? Sim, bem fit. Então, partiu. Tudo contigo, eu tô aqui só... Só na observação. Só na observação. Vamos lá. O que a gente vai misturar primeiro? Bom, a gente vai começar misturando os dois ovos. Coloca aí. Deixa eu já tirar o potinho aí pra ti. E, junto com os dois ovos, a gente vai misturar a banana. Tá, banana. E agora, precisa mexer. Nossa, o cheirinho da banana. Mas será que vai misturar isso aí bem... Imagina o trabalho que eu tive quando eu fui fazer lá em casa. Fiquei duas horas. Duas horas mexendo, mas a gente não tem duas horas. É. Vamos passar o reloginho aí. Time, 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 time. Agora, a gente vai misturar, então, a xícara de aveia no ovo com a banana. E qualquer pessoa pode fazer isso aqui? Qualquer um pode fazer. Os ingredientes todos é o que eu comprei no mercado. Todos têm. Todos têm. Mexer bem devagar. Pra misturar bem e não ficar voando por tudo. E não vai água, não vai mais nada. Não, ele fica um pouquinho mais seco, mas ele fica muito bom. Tá, eu adoro. Por último, o fermento em pó. Uma colher de sopa. Muito bem. E a gente já deixa o forno pré-aquecido. É, pode ser cinco, dez minutos. Não tem problema. Só tem que ir de vez em quando cuidando, porque ele sente no forno. Sim. E, pra dar um toque extra, vamos botar um pouquinho de canela. Canela, gente, que é termogênico, né? Canela é termogênica, acelera o metabolismo, né? Pra quem tá fazendo um controle alimentar e querendo emagrecer, a canela é excelente, né? Depois de bem misturado, a gente vai botar na forma, untada com óleo ou margarina, como vocês preferirem. Podem botar açúcar na forma, né? Açúcar não, né? É. Açúcar não. Eu já, quando não é fit, já adoro botar um açucarzinho. É de família já. Ninguém gosta de açúcar lá em casa, né? Ah, ninguém. Todo mundo. Bom, então vamos botar na forma, untada. E tem que ser nessa forma de furo ou pode ser qualquer outra forma? Pode ser qualquer outra forma, mas eu prefiro fazer nessa aqui, porque o bolo não fica tão pequenininho, porque ele não cresce muito, né? Por causa da aveia. Normalmente os produtos integrais não crescem muito, mas eu botei nessa aqui, um pouco menor, pra poder crescer bastante. E agora é só espalhar bem. E colocar no forno por 35 minutos, 180 graus. Gente, o forno ficou lá dentro. E aqui tá o bolo maravilhoso do meu afilhado, Carlos Eduardo. Super saudável. E que a gente pode comer no café da manhã, no lanche, lanche da tarde. E, Carlos Eduardo, corta o bolo. Vou fazer as honras. Isso, faça as honras da casa. Corta o bolo, vamos ver como é que ficou isso aí. Vou experimentar, vou ver se realmente o meu afilhado sabe. É, muito bem. Pode ir. Ai meu Deus do céu. Já vou pegando aqui, né? Totalmente sem jeito. Posso provar? Pode. Tá bom isso aqui? Tá bom. Vamos lá, gente. Agora é a hora da verdade. E tá bom. Aprovado, selo de Carol. Selo fit da Prof. Carol. Pro bolo do afilhado. A Dinda adorou que tu veio cozinhar aqui no programa. Sempre um prazer estar contigo. Vai vir muito mais vezes. Tem que aprender. Tudo fit. Tudo fit. Nada de açúcar. Nada de açúcar. Eu vou ficar por aqui, provando o meu bolo. E vocês fiquem aí. Com mais Carol Transforma Você. E hoje no quadro exercita, galera. Eu trouxe o meu parceiro de volta. Ramon. Que bom te ter aqui, Ramon. Vamos lá. Galera tá curtindo, viu? Mais uma, então. Mais uma, né? Gente, o povo quer saber. Esse negócio de que eu sugiro 40 segundos, 1 minuto de treino, que isso não cansa. Eu vou provar pra vocês que cansa muito e dá muito resultado. O nome disso é treino de alta intensidade intervalado. Então, a partir de hoje, deste programa, mais os próximos 3 programas, você vai ter uma sequência de treinamento de alta queima calórica. Se tu quer te preparar pro verão, tu precisa acompanhar o Exercita Galera. Vem com a gente! Primeiro, então, Ramon, vamos fazer a passada com salto. Vamos lá. 40 segundos de treino por 20 de descanso. Bora, então! Bora! Tem tempo ainda, nossa senhora! Só o começo. Tem verão! Tem glúteo! Nossa senhora! Meu Deus! A perna, assim, ó, queimando! Nossa! Feito! Meu Deus! Tudo bem aí, Ramon? Tudo certo! Nossa senhora! Jesus! Tem gente que ainda diz que esse treino não é de poder de quem? Só 20 de descanso mesmo, queimando! Só 20! Próximo agora! Com unidade! Foi! Gente, fazendo esse exercício sempre com treino do abdômen, não pode soltar! Vai estar preparado para o verão, Ramon! Vamos lá, quero estar de fora! Segurou! Valendo, passada! Passada! Não! Não pode se preparar para o verão, precisa de um treino! Ficou muito tempo parado! E o bom, gente, é que dá para fazer em qualquer lugar! Não precisa estar na academia, não precisa estar em casa, onde estiver, pode fazer! Segurou! 40 segundos de exercício por 20 segundos de descanso. Tem outras variações que a gente pode fazer também. Mas dentro do intervalado de hoje, de alta intensidade, vai ser 40 segundos de exercício por 20 segundos de descanso. Tá chegando o próximo. Bora? Corrida com o soco. Levanta bem o joelho. Leva bem. Vai, rapidão. Agora ó, que eu acho que não rolou. Falta muito. Falta muito mesmo. Quanto mais condicionado tiver, mais faz acelerar. Perfeito? Passada abaixo então. Foi! Passa, minha coxa tá queimando. Assim embaixo. Respirar fundo. Esse tipo de treino, gente. Respeitando exatamente o intervalo de execução para o intervalo de descanso. Promove uma queima calórica que vai durar dois dias. Que é o efeito EPOC. Então, eu quero que vocês façam dentro da intensidade de vocês. Não é porque eu ou o Prof. Ramon fizemos mais acelerado que a gente vai ter mais resultado. Isso não tem a ver. Tem a ver com o teu esforço. Sai da tua zona de conforto e começa a te mexer. Te mexer real. Esse tipo de treino vai rodar muito, muito, muito ainda no programa Carol Transforma Você. E tu vai ter muito exercício para poder montar a tua aula aonde tu quiser. Não é mesmo, Prof. Ramon? Isso aí. Cansou bastante? Nossa, quase nem conseguiu falar. E é nessa canseira toda que a gente encerra o quadro e exercita a galera. Faz na tua casa, posta nas redes, marca a gente e faz aquele ae. Mas sai da tua zona de conforto. E aí, o que tu achou da receitinha? E o penteado que tu vai usar? Coloca pra gente aqui, interage com a gente nas redes sociais. E não te esquece, a gente tem colocado conteúdo saudável todos os dias nas nossas redes sociais. Vai lá, interage pra tu não ficar de fora. Te vejo na próxima semana. Até mais. Te vejo na próxima semana. Até mais. Muito bem. Tchau, tchau.